Oi mamãe, oi papai, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou trazer resenha da fralda Hug Supreme Care, agora que foi reformulada. Eu já fiz um vídeo aqui recente no meu canal, mostrando pra vocês o que que mudou, o que que ela tá de diferente e que agradou, acho que todas as mamães, porque ela tinha mudado bastante coisa não tem muito tempo e agora ela voltou a ser como era antes. Então, uma das principais características dela é que agora ela tem 12 horas de extra proteção e ela vem com esse símbolo aqui de lua, símbolo de noite, ou seja, é uma fralda que já mostra pra gente que você consegue usar durante a noite, né, fazer uso noturno. Não que antes eu já não conseguia, porque eu sempre gostei dessa fralda aqui em casa, usei pra trocas rápidas, usei também pra uso noturno e sempre foi muito boa. Só que aí uma mamãe comentou aqui no canal e falou, dai, mostra pra gente, conta o que que você achou depois de usar fazer o teste noturno. Então, eu usei essa fralda com a Duda essa noite, essa aqui é a tirinha da fralda, e eu falei, já vou logo gravar, porque eu tinha me esquecido realmente de atualizar vocês essa resenha. Então, essa é a tirinha da fralda, agora ela tá assim. Pra quem não assistiu o vídeo onde eu mostrei todas as mudanças, eu vou falar bem brevemente aqui. Ela voltou com a orelhinha na frente, que tinha sido tirada, né, e agora voltou com as orelhinhas. Aqui nessa parte de trás, bem curtinha aqui nessa parte, só que ela ainda estica bastante. Só tem um ponto que eu quero falar em relação a isso aqui, que eu vi diferença depois de começar a usar a fralda. Aqui nas costas, ela continua com aquele elástico, e eu gostei demais, porque ele ficou mais largo. Eu até fiz a comparação no outro vídeo, mostrando a versão antes, né, da que foi modificada, e a gente pôde perceber na prática, que apesar de ter ficado mais curtinha essa parte, nós ganhamos mais espaço nas costas, então ajudou demais no ajuste. Por exemplo, pra minha filha, essa fralda, ela ficava muito estranha quando eu fazia o fechamento. Ficava muito larga, o espaço muito grande aqui nas pernas, nessa abertura que ficava, é onde tinha mais vazamentos. Então, é isso que melhora demais. Aqui em casa foi só amores, e além de mim também teve mais mamães comentando sobre que gostou dessa mudança. O fato de ter orelha também ajuda no fechamento. Já falando sobre essa lateral, antes de falar sobre o desempenho da fralda, a fraldinha que eu tirei em noturno tá aqui, a gente já vai falar sobre ela, tá? Sobre a absorção, se teve vazamento, e uma coisa bem assim que eu percebi também nela. Então, eu vou fechar aqui só pra te mostrar isso. Aquele famoso gruda-desgruda, né, que a maioria das fraldinhas tem. Essa fralda aqui eu sinto mais dificuldade de desgrudar. Tanto na hora de arrancar pra fazer o descarte, como às vezes eu vou grudar e fica meio torto, aí eu quero ajeitar. Ela gruda demais. Tem lado que gruda, tem lado que não. Mas, algumas vezes, quando eu vou puxar, ela sai até arrancando essa parte aqui, ó. E aconteceu em várias tirinhas. E aí, quando a Eduarda fica com essa fralda por mais tempo, quando tá na hora de trocar, gente, pra arrancar isso aqui é bem difícil. Então, assim, só uma observação, que eu não tinha visto isso nas outras versões de Supreme Care, que eu já tinha comprado, né? E essa aqui, eu senti essa diferença. Então, ela tá grudando mesmo, assim. Mas tem um lado bom. Porque se o seu filhinho tem costume de ficar tirando a fralda, ficar arrancando a fralda, a Eduarda começou a fazer isso. Ela nunca fazia, agora ela tá fazendo. Então, essa fralda aqui tá meio que impedindo ela de fazer. Mas, se você quer grudar e desgrudar com facilidade, é um ponto negativo também. Agora, vamos falar aqui sobre o uso noturno da fralda, né? Aqui tá a fraldinha. E é uma fralda que parece que nem foi usada. Explicar pra vocês que a Eduarda, ela tem feito menos xixi durante a noite. Bem menos. Antes de dormir, ela me pede algumas vezes pra ir no banheiro. E ela tem feito esse xixi com mais frequência no troninho. Então, ela acaba fazendo menos durante a noite. Só que eu tô usando essa fralda aqui há vários dias. Essa foi que eu usei essa noite. Então, acabou não ficando tão inchadinha. Mas eu consigo contar pra vocês o que eu achei da absorção dela. E quando a Eduarda fez muito xixi. Eu percebi que, com pouco ou muito xixi, essa fralda, ela não incha muito, tá? A distribuição dela foi muito boa. Mas, como vocês podem ver, tem região aqui que nem chegou a pegar nenhum xixi porque ela fez menos. Então, a absorção dela tá melhor. Eu acho que isso é devido a esses canais anatômicos aqui. Então, eu percebi essa diferença na absorção também. Que foi mais uma mudança que teve, né? Além desse símbolo aqui, que tá escrito até 12 horas extra de proteção. Ela também veio com essa mudança aqui, ó. Canais anatômicos. E aí, na prática, eu tava curiosa pra saber o que que seria isso. Então, o que eu percebi, não sei se você, mamãe, que também usou essa fralda, percebeu. Aliás, comenta aqui abaixo. É que ela não fica muito inflada. A manta não se desprendeu. Ó, tá do jeitinho, né? Que tá. Isso aqui, num pouco volume de xixi. Só que teve fraldas que eu troquei, que ela fez muito xixi. Mesmo assim, não quebrou nada, não desprendeu. Aqui em casa, pelo menos, eu senti, assim, boas melhoras. Tanto no ajuste dela, esse formato anatômico, que eu acho que veio pra melhorar ainda mais, sabe? Não fica despencando, né? Vocês podem ver que ela tá perfeitinha, a fralda. Não fica com aquele aspecto feio que algumas ficavam, muito antes dela ser modificada essas duas vezes, ficava meio que despencadinho por causa desse formato do canal X. Só coisas boas pra falar dessa fralda. Se você é mamãe, você é papai que já comprou essa fralda aqui, nas outras versões, né? E se decepcionou, sugiro você comprar essa nova versão, compra um pacote menor, faz um teste. Agora eu quero mostrar pra vocês o teste de respiração dessa fralda. Vou colocar aqui a água já quente, 250 ml. Só pra te mostrar a quantidade que ela infla e, principalmente, também a distribuição. Mas eu quero te mostrar mesmo o teste de respiração dessa fraldinha. Vou esperar um pouquinho ela distribuir. Mas a absorção, assim, é ultra rápida. Aqui já não tem nenhuma gotícula, já penetrou e olha que a água tá bem quente, né? Aqui na barreira tem algumas gotículas, vou colocar aqui dentro. Mas nessa parte aqui interna, a parte do gel da fralda, olha, tá perfeita. Como a água tá bem quente, acaba descolando um pouquinho aqui, mas não percebi nada disso aqui, tá? A manta dela não se desprendeu enquanto a Eduarda tava usando, mas é comum acontecer isso com a temperatura da água quente. Isso aqui a gente faz como um teste mesmo, só pra testar a respiração, o teste de respiração da fraldinha. Agora que já absorveu, vou te mostrar que mesmo com essa quantidade de 250 ml, eu não acho que ela fique com uma fralda super gordinha, super inflada. Então, essa fralda aqui que a Eduarda usou no turno, que foi com pouca quantidade de xixi, e aqui que tem bastante água que eu coloquei. Agora vamos fazer o teste de respiração, tô aqui com o copo, pegar nessa região aqui, esperar um pouquinho. Vamos ver se ela é uma fralda respirável ou não. O copo já tá transpirando, bem lentamente, mas é uma fraldinha respirável. Aqui no fundo, acho que dá pra vocês perceberem. Olha, suou bastante aqui. E eu queria mostrar isso aqui justamente pra comentar com vocês sobre isso. Apesar de ser uma fralda respirável, e eu até olhei aqui no pacote, não tem nenhum lugar que esteja falando que ela é uma fralda respirável. Bom, pelo menos eu não encontrei, tá? Eu li tudo aqui. Aqui na frente também não tá descrito, só fala sobre o canal anatômico, mas não fala que ela é uma fralda respirável. Então, quando eu comecei a usar essa fralda nova, que foi reformulada com a Duda, eu percebi muito, principalmente à noite, que é quando a Eduarda fica mais horas com essa fralda, eu troco assim depois de 9, 10 horas, que é o tempo que ela dorme, e ela fica muito suada, a pele da Eduarda. Não fica molhada, não fica úmida, mas principalmente nessa região aqui assim, ó, nessa parte do bumbum até aqui nas costas, tá fazendo muito calor aqui na minha cidade, mas eu venho percebendo isso, assim, que em outras fraldas que eu tô usando nesse mesmo período, eu não tô percebendo. Então, a Eduarda, ela fica bem suadinha. Ela chega da escolinha quando ela tá com essa fralda aqui, que às vezes ela vem sem fraldinha, aí eu dou uma olhada, eu não tiro a fralda, eu só coloco assim o meu dedo aqui dentro, e eu consigo ver o quanto que ela tá abafada. Sabe aquela sensação assim, de fraldinha abafada? Então, é uma fralda respirável, mas eu sinto que tá meio abafado aqui dentro, principalmente nessa região aqui, na parte de trás, é onde eu mais percebi, tá? E também a mesma coisa de noite, quando eu vou trocar de dia, como se ela tivesse acabado de fazer um xixi bem quentinho, e fica com aquela sensação térmica assim, bem quente aqui dentro. Então, isso é uma coisa que eu estranhei, mas assim, não deixou a Eduarda vermelha, não causou desconforto. Eu já usei outras fraldas com a Eduarda, que é respirável, e eu não sentia isso. Então, essa aqui eu senti diferença. Só queria acrescentar isso mesmo, porque acho que é um ponto legal pra gente falar, que você pode perceber a mesma coisa que eu. E quando eu comecei a notar isso aqui em casa, eu falei, vou fazer o teste de respiração, porque eu fiquei na dúvida se é uma fralda respirável ou não. Por exemplo, a fralda Natural Care, que ela também é da Hux, ela é respirável, e eu não tenho essa mesma sensação que eu tenho no Supreme Care. Quando eu vou tirar a fralda da Eduarda, eu não acho que tá um forninho aqui dentro, sabe, abafado. Essa eu tô percebendo isso, mas nem por isso ela deixou de ter um ótimo desempenho, não tem vazamento, não quebrou, não despencou. Maravilhosa! Então, super recomendo pra vocês, e agora com a resenha completa, né? Porque até então eu só tinha mostrado o pacote, mostrei a tirinha que ela tinha sido reformulada, e hoje eu trouxe uma resenha assim, bem completona pra vocês. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou dessa resenha, desse vídeo, peço pra você deixar o like, se inscrever aqui no canal, tem muito mais resenha, muito mais dica como essa. E aí